Olá galera, bem-vindo à praia do Jatobá Fala alguma coisa aí David, fala alguma coisa aí Fala alguma coisa aí? Só na correria aí? Quer falar alguma coisa pro pessoal de São Paulo? Valeu meu brother, beleza? Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?